A irmã reconhece que o batismo correto é em nome de Jesus Cristo? Reconhece, né? A minha irmã deseja ser batizada no nome de Jesus Cristo. Aceita Jesus como teu Salvador e se o povo que te tira agora porque você é cristã, não é só te perseguir, você confessa que ficará ao lado de Jesus até o fim, mesmo diante da tribulação que possa existir, você confessa diante dos irmãos e dos anjos que estão aqui, que você permanecerá e nunca negará a eles, por nada nesta vida. Jaqueline dos Santos Batista, em conformidade a tua fé e a tua confissão pública de fé aqui, eu venho como ministro do Evangelho te batizar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor! Glória a Deus! Amém! Amém, Senhor! Glória a Deus!